Olá a todos, eu sou o Gustavo Ramone. Há um tempo atrás, um pouco antes de eu entrar numa live, aconteceu uma tragédia envolvendo a minha guitarra e a minha filha, que atende pela alcunha de Pandora. A criança deixou a guitarra cair no chão e quebrou a guitarra. Eu fiz até inclusive um vídeo pra falar exatamente o que foi que aconteceu e o quanto essa guitarra era importante pra mim. Nesse mesmo vídeo eu falei que eu entrei em contato com uma Ludier e ela disse que talvez teria conserto e eu precisava levar o instrumento lá. Eis então que ela voltou do conserto e eu lhes apresento a Fênix Negra. E se você está se perguntando, não é a Fênix Negra dos X-Men. É a Fênix Negra baseada lá no Nerdcast RPG, lá do Jovem Nerd. Então, nem cogita a possibilidade. Não é nada disso aí. Tá bom. Eu entrei em contato com a Ludier lá pelo Facebook e na mesma hora ela já me atendeu e ela falou, cara, tem conserto sim. No final deu tudo certo. Claro que não vai voltar a ser como era antes. Mas isso eu já sabia. Mas não necessariamente ia voltar de uma forma ruim. Só ia voltar diferente e não era exatamente o som que a gente está acostumado. Até porque é um trauma bem grande. Inclusive, não ficou nem marca. Caraca. Aproveitando que ia ter todas essas mudanças, eu já fiz o serviço completo. Eles já fizeram a blindagem que é colocar o aterramento e fazer tudo bonitinho na parte elétrica. Toda a parte elétrica da guitarra foi refeita e, ó, ficou animal, cara. Isso sem falar que eles colocaram aqui, ó, esse trastezinho é feito de osso. Como se não bastasse, não fosse nada preciso, eles ainda me deram de brinde. Eu não sei como chama isso, mas eu chamo, e eles também, de passe. Você tá inventando palavras. Que eles nivelaram todos os trastes da guitarra e fica muito mais confortável pra tocar. Isso sem falar na atenção. Os caras realmente lá são atenciosos demais. O nome dela é Thaís Ludger. Eu vou deixar o Facebook dela aqui na inscrição. Se você for de Porto Alegre, região metropolitana, pode ter Vale dos Sinos. Vale a pena dar uma conferida lá no trabalho dela. Falo com tranquilidade. A mulher é de primeira. Ela e o marido dela fazem um trabalho excepcional. Como ela voltou das cinzas e renasceu dos mortos, nada mais justo do que ser chamado de Fênix. E como ela voltou nessa tonalidade, como deve ser, a Fênix negra. Ela deixou de ser uma Epifone? Não. Deixou de ser Les Paul Standard? Não. Só que a partir de agora, pra mim, ela é a Fênix negra. Apesar do som dela ter mudado, ela não mudou pra pior, não. Ela só mudou. Obviamente, teve uma reforma na pintura e uma colagem num local bem delicado. Mas ele não ficou ruim, não. Vai demorar um pouco até eu achar toda a regulagem precisa pra extrair exatamente o som que eu quero do instrumento. Mas ele não é exatamente igual como tava antes. O que não quer dizer que é ruim também não quer dizer que é o fim do mundo. Só que tá diferente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Dá curtir e compartilha com o maior número de pessoas possíveis pra gente chegar a mil inscritos em 2021. É a nossa meta. Toda terça e sexta tem live e eventualmente vai ter vlog aí porque eu não tô conseguindo gravar. Tá ok? Fui!